Música O negócio é muito cíclico aqui Vixi, agora o negócio já pediu um negócio mais sério aqui Já pediu um Ibex morto num... Num... Ar... Ar... Eita Esse é mais fácil hein Não é fácil mano, pensa em negócio fácil Hum... Nem conta se ele Eu até hoje não consegui chegar menos do que... Alta... Diga uma mais difícil ai, diga uma mais difícil ai que essa ta fácil mano Ele vai ter que correr atrás do Ibex até ele enrotar na pedra, aí cê mata ele Tá criado, Zé Gabriel Você me ajudou pra caramba, agora vamos, né Não, é facinho Tá aqui, velho E vai O cabelo não tem o pé não, cabelo? É Tem que matar um híbridos no arco Aí ele falou, não é só, tem que correr atrás E buscar na terra Tem que ficar leu dentro aí pra matar O dano Aí, esse bate é uma porra agora Aí, ó Eu vou na sala de quem? Na milza Gabriel vai caçar, mas vai ter o Carlos Nery E o Caio Henrique aí, ó Com sala aberta Acho que o Friboi entra na do Carlos Nery E o Nery É de lojar da minha Eu não posso é Não, Friboi não entro não Friboi entra lá no Caio Henrique então Mas é amigo É Entendeu? A amizade não se mistura, entendeu? Entendeu? A amizade não se mistura É Uhum Vai 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 que ganso vai negócio O pé aqui mesmo sai daí Cadê a 340 V Vai 340 V Vai 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 tá indo embora, tá indo embora não, não, não pode não tá bom, uma bala já dá não, moço, o bicho tu acha que é fácil assim nossa, já subiu, olha lá pronto, pronto pronto, pronto pô, ele é grande não, vamos lá carleta, tu é um cabo de fé carleta tu é um cabo de fé carleta eu vou lá dar uma espiada eu vou lá dar uma espiada pra gente não, deixa eu pegar que eu conto eu não vou fazer propaganda senão os cabarras vão dizer tá vendo errado, eu vou lá olha, o Pátio Santo não tá aí alguma coisa não tá aí alguma coisa não tá aí alguma coisa errada alguma coisa errada não tá certo aí que sala eu entro aqui que plantar sala com a Henrique o Fibô já entrou vai no Carlos Neves ele abre a sala deixa eu ver o bichinho do li tá na live tá na live, pera aí eu tô indo juntar hein pra ter coisa boa pra casa lá qual que é o link da live? deixa eu ver o chifre do chifre do do chifre do e aí o Carlos Neves tem cadê o link da live? Carlos Neves se eu não vi errado tu vai gostar quero o link da live tá na Twitch aí tá no geral do Discord tá dentro aí diga, diga, diga tão pronto? então diga lá o que que é diga, diga, diga é 17 diga, 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 diga iiiiit, eu perdi o bicho calma aí não pode, não pode perder não o trabalho da porra daquele deita aí deita aí aí, aí eu falei pra vocês que eu não tava vendo errado eu falei cês não acreditam eu disse pra tu, eu disse eu disse não, mas calma aí já tá terminando já mas eu disse pra tu, ó eu disse que eu tava vendo o negócio, cara eu disse ah, não tem graça tá tá de brincadeira por isso que ele me chamou eu pra caçar com ele porque ele sabia que eu ia derrubar na hora que eu olhei lá na beira do brejo eu vi a porra das manchas eu falei, não é possível olha isso, olha isso viu cadê Zé Gabriel pra vir pro retrato? mas de novo tu quer vir Zé Gabriel? é um macho esse daqui eu não tenho lá pra por na casa nova não por isso que eu não ofereci pra cês porque esse aqui tá faltando na casa nova, ó 252 metros aqui ó um macho um macho aí ó só as fêmeas é calma e o bichão quer deitar de qualquer jeito ó amanhã vai no youtube amanhã lógico vai tá lá na coleção não pendurei ele na casa nova se é tu quer vir pro retrato Zé Gabriel? pode aí ó ah então eu vou confirmar aqui tá aí Zé Gabriel ó maiadão com a alegria dos meninos com tiro bem nas costelas direitas né mas ele tentou escapar tu viu ô Carlos né um paia tu viu? tu viu? é por isso não eu só vi o bichão fui lá tal consegui 340 quase não cabe no inventário quando eu olho o bicho escapando por dentro dos buracos ali eu falei tá de brincadeira comigo é tá aí galera vocês que curtem a série aí dos raros aí né tem uma casinha dos maiados agora daqui a pouco esse aí vai tá lá também e a sala ali tá arregando que tal Romero aí um maiadão no início da caçada dos gantos aqui? olha aí vai ter uma caçada inteira pra pegar um raro aí ó é não tá aí maravilha que que cê achou Zé Gabriel? de entrar assim na sala um maiadão desse? eu vou comentar depois oi 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 oi